E aí galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer um grande convite, nós vamos falar do nosso circuito de torneios, o DSC 17. O DSC é um circuito de 3 torneios que classifica 32 felizardos a uma grande final que vai acontecer em dezembro, e a próxima etapa é agora no dia 29 de outubro, a última etapa qualificatória. A cada uma dessas etapas, os 8 melhores se classificam para essa final, que é um torneio exclusivo para esses 32 jogadores, com uma premiação muito bacana e gratuito, e nele a gente vai definir o melhor jogador do Brasil de Yu-Gi-Oh! do ano de 2017. Sendo o DSC o nosso torneio mais competitivo, a gente espera pelo menos 100 jogadores para jogar 7 rodadas não eliminatórias, onde você vai somando pontos, e ao final delas, os 8 melhores qualificados jogam mata-mata para definir o campeão. O DSC dá mais de 7 mil reais em prêmios, sendo que o primeiro lugar leva, além de um troféu que simboliza que ele é o campeão daquela etapa, um Nintendo Switch com o jogo Zelda Breath of the Wild. O segundo colocado não fica muito atrás, levando para casa um Playstation 4 Slim. E do terceiro até o trigésimo segundo colocados, recebem, proporcionalmente, muitos busters da coleção vigente na época do torneio, que é o Circuit Break. Vale lembrar que todos os 8 primeiros colocados recebem um playmatch exclusivo com o Marte do evento, e do nono ao trigésimo segundo, pode participar de um win-a-match eliminatório para ganhar um desses playmatches. Todos os demais colocados recebem ao menos um busterzinho no final do evento, e alguns sorteios vão rolando ao longo do dia para todos os inscritos. Garanta sua inscrição até o dia 22 de outubro, e receba, além do kitzinho de boas-vindas na porta do evento, um buster adicional. O torneio acontece aqui na cidade de São Paulo, num salão que a gente aluga no bairro da Liberdade, onde você pode encontrar o endereço aqui na descrição, ou no link do evento que eu vou postar na descrição também. No evento você encontra um outro link onde você pode garantir a sua inscrição, ou faça aqui no Balcon da Loja. Não perca a chance de participar do DSC 17 de outubro, e disputar as seletas vagas para a nossa final em dezembro. Então é isso, eu vejo vocês lá. Até mais! Tchau!